Hoje os meus eleitores são os meus edificadores. Diante de uma campanha suplementar, de uma eleição suplementar, não imaginava eu quanto um abraço daquelas pessoas que moram lá na comunidade do Modelo, como aquelas pessoas iriam me edificar, sair de lá renovada, sair de lá com palavras de incentivo. E eu não posso deixar de agradecer por essa receptividade, né? Cada visita que eu faço às comunidades, eu saio de lá e confesso com o coração na mão. É uma pena que minha função como legisladora não consegue executar, não consegue tirar de uma situação que se encontra. Então, existe sim às vezes a sensação de inutilidade, né? E o que resta é chegar à tribuna e ser apostado. Eu acredito que para ser em política não é necessário chegar a diminuir alguém, não é necessário se sobressair diante de desgraça de ninguém. O político verdadeiro é aquele que se prontifica. Ele se prontifica a ajudar o município a desenvolver. E é tudo o que se espera do vereador. Ajudar esse desenvolvimento. Acredito que seja o que o eleitor realmente espera. Infelizmente, eu confesso que eu discordo. Discordo da forma como a atual gestão e o sistema que lhe conferem vem pensando como se fazer desenvolvimento. E desenvolvimento, segundo o dicionário, minha gente, é toda ação, todo efeito relacionado com o processo de crescimento. E eu ainda não consegui entender o plano de desenvolvimento, a verdade, para a atual gestão. Digo o sistema em si, porque acredito que feria a Constituição em sua essência, Constituição de 1988, feria o desenvolvimento. Dizer que um direito fundamental de todo trabalhador, que é o acesso ao salário mínimo nacional, ele é um salário mínimo, é o menor valor capaz de atender às necessidades básicas e vitais. A região Câmara foi ferida. Isso me deixou muito angustiada, porque, como vereadora, nada pude fazer. Não aprovei um projeto que dava R$ 400 aos funcionários, ferindo a Constituição Federal, ferindo o direito do trabalhador, quando passou, inclusive, há três meses, e está atrasado. Você parar para pensar em sobreviver com R$ 400 mensais, é um descaso muito grave. Salve, então, não foi pago um mês, hoje, pelo prefeito Interino. Mas, existem aí dois meses, e as pessoas precisam, até para sobrevivência, não é nem se desenvolver, não é nem viver, é sobreviver. Não acredito que haja também desenvolvimento, quando a educação não passa a ser o privilégio, dentro do outro ciclo. Digo que não é privilégio, porque não deveria ser permissível passar a aceitar seis ônibus quebrados por semanas, sem funcionar, sem levar os alunos às ruas de ouvidas escolas. Muitos alunos, inclusive, também, saindo cedo das escolas porque não tem merenda. Foram de estrutura física que, desde então, desde o primeiro dia do mandato do atual sistema, é uma promessa de reestruturação, e nada ainda foi feito nas nossas escolas. Mais de 800 crianças continuam fora da escola. Então, só se faz explanação do que se vai acontecer. Mas nada começa realmente a acontecer. Inclusive, está no nosso artigo, o Centro de Direção da Lei Orgânica, a lei mais importante do nosso município, aplicando um aumento, pelo menos, nunca menos, de 25% na educação, na receita de impostos compreendidos a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, é usado 25% para desenvolver o município por lei, porém, só é dado a folha de pagamento porque, quem disse, já foi o Ministério, já o Câmara exerce aí uma ilegalidade ao contratar folhas de pessoal acima do recomendado. Então, não vejo desenvolvimento porque nada acontece para que se promova, por exemplo, programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente. É visível, é notório, você caminhar pelas comunidades e enxergar casas de taipas. Isso, para mim, ainda faz parte do desenvolvimento que eu não consigo enxergar a atual gestão tentando tirar de uma câmara dessa seara, desse problema. E, continuando, mais ainda, provando que não entendo o plano de desenvolvimento atual, é que a saúde continua com os mesmos problemas. A falta de médico persiste em quatro PSFs, em quatro ESFs. Continua faltando medicamentos simples, até medicamentos essa semana como foi recolhido por mim, medicamentos para decoração. Infelizmente, mensalmente, temos o Ministério Público sendo acionado por falta de assistência ao povo de João Câmara. Hoje mesmo recebi uma mensagem, vou transmitir aqui para vocês, de um senhor que passa por dificuldades, já por tentar vencer o câncer, e disse, olha, queria que a senhora pedisse à Secretaria de Saúde mais respeito com os pacientes que têm câncer, porque estão com 30 dias, que tendo três tomografias para ser marcada e não consigo. Esses exames deveriam ser entregues desde o dia 4, desde o dia 4 para o 6. Não poderia ter perdido essa oportunidade. Peço mais respeito. Então, fica aqui a transmissão do mínimo do resumo que acontece na gestão pública de João Câmara. Gostaria de realmente falar que o sistema do poder é o sistema unido pelo desenvolvimento, mas mantendo a essência do significado desenvolvimento. Então, fica aqui o meu desabafo.